Guys, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Like Shop, beleza? Eles me mandaram os produtos deles aí, que eles normalmente fazem a promoção aqui no canal, tá? Então tem o mouse aqui pra vocês, ó, que tá aí na tela, mostrando aqui, eles me enviaram Produtos de extrema qualidade, firmeza, muito bom mesmo, de verdade, top do top E também me mandaram o mousepad, beleza? Que tem vários, você pode escolher Mastery, Fiora, Zé de Aço, Lucien e Leone Eles me mandaram o da Fiora, ok? Que é igual o da foto, ó Extremamente macio, beleza? Mano, qualidade muito boa, de verdade, tá guys? Então pode confiar, o link tá na descrição, dá uma passadinha lá, é nóis E ó guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, manos, a Riot anunciou aqui, revelando as skills do novo Nunu Que vai sair no PBE, manos, olha, olha, eu chuto amanhã Eu chuto que amanhã já tá no PBE aqui o Nunozinho, beleza? Então fiquem ligados no canal que vai ter que me ver pra vocês Nunu e o Willump, o garoto e seu Yeti Eles vão ser os maiores heróis da história, algum dia Depois que o Nunu descobriu que o lendário e temível monstro só queria mesmo Era uma boa guerra de bolas de neve Ele e o Willump viraram melhores amigos Agora eles expulam de uma aventura a outra Enquanto suas imaginações vão alto e a magia invernal as concretiza Sem saber que estão brincando com o poder de salvar Freljorge Frel... Frel... Freljorge Famoso Jorjão Firmeza? Beleza, vamos aqui pras habilidades então Que saiu tudo certinho, tudo que elas fazem Eu vou mostrar pra vocês Mas antes, parceirinho Se você é novo canal, não tá inscrito ainda Se inscreve aí que a gente traz as novidades aqui todo dia Tem gameplay todo dia, tentando passar algumas informações aí pra vocês E deixa o seu likezinho Mano, likezinho é muito importante, de verdade No momento do YouTube atual, o seu like é muito importante pra mim Então, por favor, parceirinho, não esquece de deixar seu like Firmeza? Tamo junto, bora aqui Sem enrolação Passiva Chamado de Freljorge Causando dano a campeões inimigos, monstros grandes ou estruturas Aumenta as velocidades de ataque e movimento de Willamp E de um aliado próximo por alguns segundos Priorizando um aliado com a maior velocidade de movimento Enquanto Willamp ouve o chamado de Freljorge Seus ataques básicos cortam a área próxima por uma porção de dano Interessante Então, aqui a passivona Aí, Kaash do lado É, dá aquele buffzinho que a gente viu no trailer Interessante, interessante Beleza Vamos pro Qzinho Então, basicamente, eles tiraram Eu acho que era o W O W no Nunu que você dava Eu não lembro o nome da skill Você dava o buff poleado e ele ganhava mais ataque speed Basicamente foi pra passiva dele E ganha velocidade de movimento também Beleza Qzinho Consumir Willamp dá uma mordida em um inimigo Causando dano verdadeiro a monstros e tropas Ou dano mágico a campeões e cura a si mesmo A cura aumenta significativamente Quando o Nunu e o Willamp estão com vida baixa É bem básico, guys É o mesmo consumir de antes Com uma animação bem mais bonita E agora dá pra usar em campeões Interessante É uma skill a mais de dano, então Da hora, da hora W Bolinha de neve, então A maior bola de neve de todas É, o nome da skill é muito bom, velho Willamp começa a rolar uma bola de neve Que aumenta em velocidade e tamanho Corrigindo a bola de neve em uma parede Campeão inimigo ou monstro grande Causa dano e arremessa ao ar E inimigos próximos Uau Reativar a habilidade Direciona a bola de neve Para a frente em linha reta Causando dano e arremessando ao ar Tropas, campeões e monstros O dano e a duração do arremesso aumentam conforme o tamanho da bola de neve Caralho, filho Muito interessante esse skill, manos Vocês vão ser gancados aí Para uma puta de uma bola de neve gigante Vai estar lá de boa na lane Olha lá Cara, bizarro, velho Bizarro Mas isso aumenta infinitamente de tamanho Porque aqui no vídeo a gente está vendo que uma hora ela se choca, né Ah, aqui ela já para de aumentar de tamanho, na verdade Eu acho Se eu não me engano, aqui ela já para de aumentar de tamanho Não tenho certeza Aqui não diz exatamente os status, o dano que ela vai dar Mas é uma skill bem interessante por não ser um ultimate Porque o ultimate eles manteram no passado Aqui é mais bolas de neve Rajadas de bolas de neve Puta, muita boa a criatividade da Riot, né Por alguns segundos Nunu lança até 3 rajadas de bolas de neve Causando dano a campeões e monstros marcados como nevados Inimigos atingidos pelas 3 bolas de neve de uma rajada sofrem uma breve redução de velocidade Quando a rajada de bolas de neve acaba Todos os inimigos nevados perto de Nunu e Willump ficam brevemente enraizados Todos os inimigos Meu amigo, isso é um snare absurdo Que nem a gente viu no trailer, né Ele acertou a bolinha lá Depois chegou perto do cara Se o cara estiver naquela área, ele toma um snare Obrigado, moto Tamo junto Mano, a galera tira uns rasantes nessa rua Que absurdo Sempre quando eu tô gravando Firmeza Bem interessante, velho Aparentemente Isso não é um skill shot Isso não é um skill shot, velho Isso parece que você ativa e ele simplesmente vai dar target nos campeões mais próximos Ou seja, não tem nenhuma necessidade de você ser bom de acertar skill Porque o boneco vai começar a jogar bolinha de neve, mano Eu não vejo aqui nenhum momento no vídeo da Riot usando o cursor Mostrando range ou algo assim Eu não tenho certeza se isso vai ser skill shot, sinceramente Aparentemente vai ser automático O Nunu vai jogar as bolinhas em quem estiver perto dele Isso é bem absurdo Isso é bem absurdo, sinceramente Isso é bem absurdo porque faz o campeão ser um campeão muito fácil de ser jogado Vamos lá Ultimate Eles mantiveram o Ultimate, né Zero absoluto Nunu e Olymp absorvem o calor da área ao seu redor ganhando um escudo e reduzindo a velocidade dos inimigos cada vez mais à medida que canaliza a habilidade Inimigos ainda na zona de congelamento após zero absoluto recebem dano massivo que aumenta com base na duração da canalização Mesma coisa que antes Zero absoluto pode ser cancelado antes de canalizá-lo dentro de um arbusto ou na névoa de guerra não revelará Nunu Então a mesma coisa, eles mantiveram o Ultimate, é isso Só que agora tá muito mais bonito, né E eu diria que aumentar o dano Porque normalmente o dano base Normalmente nesses vídeos da Riot, as skills não dão muito dano E aqui, por algum motivo, deu muito dano Então aparentemente eles colocaram bastante impacto no Ultimate Se você der um Ultimate maneiro, você vai ser o cara que vai mudar a teamfight Muito interessante isso A galera ficou puta no vídeo de ontem A galera ficou pistola no vídeo do react de ontem Que eu não dei react É o finalzinho do vídeo que tem lá A risada do Nunu robótico e várias outras skins Desculpa, cara, desculpa Jogando com Nunu e Willump Nunu e Willump atravessam as vastidões selvagens em um redemoinho de magia nevada e pelagem yeti Conquistando objetivos e protegendo os demais aventureiros Chegue com tudo nos acampamentos usando a maior bola de neve de todas E transforme os monstros da selva em lanchinho com consumir Saia rolando entre as rotas e derrube os inimigos com uma rajada de bola de neve Reduzindo a velocidade deles para que chegue a vez de Willump brincar Quando eles forem reduzidos a lama Siga o chamado de Frogeorge Para arrancar pedaços do tamanho de um yeti da torre mais próxima Quando estiver pronto para a melhor luta de bola de neve de todos os tempos Combine uma bela rajada de bola de neve com o seu ultimate Para uma poderosa... Caralho, é verdade, né? Dá pra combar aquele snark ultimate Se eu uso o enraizamento Já manda ultimate É verdade, velho Zero Absoluto cria um deserto gelado impossível de cruzar Desoniando os inimigos e protegendo seus amigos Quando a neve finalmente se assentar Deu uma mordida final com o consumir Para matar as feras lendárias E tornar-se um verdadeiro herói das terras selvagens Ok, vamos ver aqui o teste de gameplay então Vou botar full screen aqui pra vocês, né, mano? Ah, olha o tamanho dessa bola de neve, irmão! Caralho, molecada Olha isso Interessante o game aqui dele Interessante o game aqui dele Muito interessante Bola de neve de novo Lá vai pro taço Caralho, você pode ficar mudando a direção Caralho, olha isso, velho! O moleque deu o girocopter ali, velho Caralho Nossa, vindo por trás da torre, nego O game desse boneco vai ser insano, velho Por conta desse enraizamento É... É... Parece que vamos ter um pick ban aí, velho Foi um ótimo rework, sinceramente Foi um ótimo rework Caramba Só é guerra de verdade com guerra de bola de neve Isso aí Dicas e truques Fique na hora depois de emboscar inimigos Para conquistar objetivos logo no início Com o chamado de Freljorge O lampinho aliado ganhará um aumento de velocidade de ataque Então não perca a oportunidade de uma torre antes de... É... De uma torre antes de avançar para a próxima aventura Fazer um emboscado com a maior bola de neve de todas É uma boa estratégia Mas também é a maneira mais rápida de atravessar a selva Depois que você pega o jeito Com a prática você pode cortar caminhos Sem desacelerar e colidir contra os acampamentos Para limpar vários montos de uma só vez Interessante Tente canalizar zero absoluto logo depois de usar rajada de bolas de neve Lance uma saraivada de gelo para marcar inimigos como nevados Depois use a redução de velocidade de sua ult Para mantê-los presos na neve enquanto seu e-surt é feito Garantindo que sejam enraizados onde estão Até a hora do grande congelamento Interessantíssimo Vamos ver aqui como ficou esses splashes, velho Essa aqui é a padrão Essa aqui eu não sei o nome das esquinas Me desculpa, velho Eu só sei do robótico Olha que bonitinho, mano Ah, que da hora, velho Isso aqui é muito Disney Aparece o Mogli aqui, mano TPA no NU Mano, tiveram a mesma splash Não, deram uma mudadinha nele, sim Ok Ok Pera, cadê o Nunu robótico, velho? Esse aqui é o Nunu robótico? Calma, qual que é o Nunu robótico nisso aqui, velho? Isso aqui é o Nunu robótico? Eu não sei, guys Enfim, guys, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, favorito Se você gostou ou não está inscrito no canal Se inscreve aí Lembrando que está rolando sorteio De R$100,00 de RP Cartãozinho, tá? Totalizando R$6.110,00 de RP O link está na descrição É só você ser inscrito no canal E me seguir no Instagram Fechou? Tamo junto, boys Fênix aqui, queria abraço por trás E o Wanda falou aí Até mais Tchau Tchau Obrigado.